naquela beirada perto da ramagem ali né Mirtão aí galera Mirtão, aí galera tá subindo, agora eu apareci ó Mirtão, chegamos chegamos com as graças de Deus aí galera, fazia tempo que vocês não viram o Mirtão, aí a máquina Mirtão apareceu Mirtão apareceu, e quero ver vocês adivinharem o que ele trouxe pra comer pão com carne moída é o de sempre aí é top hein rapaz, a galera já tava com farta desse pão com carne moída aí tá lá, aí já pegando as brutonas pegando as canetas aí sim, garrafona de café galera, olha que lugarzão fala galera, e aí beleza coletão azul, ganhei do meu parceiro e irmão André Marinho André, tamo junto meu irmão aí galera, muita gente me cobrou você tem que usar colete pescador olha lá, eu e o Mirtão subindo o rio tava de colete prevenir sempre né a gente nunca torce que o mal aconteça mas pode acontecer, então a gente tá prevenido galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal a gente vai fazer hoje meus amigos uma pescaria raiz a gente vai hoje atrás do que, sabe do que? das traíras, carijó que nem diz meu parceiro Mirto rapaz do céu fazia tempo que eu não fazia essa pescaria galera começou a temporada 2024, beleza? e a gente vai pôr pra moer tudo bem, todo mundo com saúde e as graças de Deus nós também e vamos pegar as carijó se Deus quiser meu parceiro Deus quiser vamos pra cima olha o peixe galera é mesmo? o louco Mirto nossa garoto ae galera e sai a primeira do dia a primeira do dia galera rapaz galera eu tava ajeitando as minhas varinhas ainda é Mirtão já saiu uma bonita hein tá quentinha? tá quentinha puta água você acha rapaz ae galera sai a primeira do dia ae galera sai a primeira do dia e a água pezão eu tô ajeitando minha varinha aqui ainda que tava sem linha ó solzão na cena agora deve ser umas sete e meia por aí beleza? vamos continuar galera o Mirtão já tirou o dedo ae galera bonita 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 show de bola chegou mal peixe tá aqui ó lá ó o garoto rapaz ui rapaz que traíra gordinha galera do céu olha aí rapaz que bonitinha galera essa vai pro frito daqui a pouco daqui a pouco não vai demorar um pouco ainda que nós chegou agora e tá cedo ainda mas olha rapaz você viu Mirtão batia isso que a bicha grudou ó galera pequenininha não é das grandes não essa daqui a gente vai separar pro frito daqui a pouco não vai ver se vai falar um peixe frito daqui a pouco não tá cedo ainda ó o sol tá na cara aqui ainda agora deve ser umas oito e meia por aí tá vendo linda 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 vamos pôr aqui no bebê ó garoto vem carijó olha acho que é a mesma que eu tô aqui é a mesma? tô aqui aí sim ó rapaz essa já tá mais bonita aí galera e mais uma galera pro frito galera nós não tá conseguindo pescar aqui tá seco lugar que nós pescavamos aqui tá seco mudou hein mudou mas mudou bonito aqui ó vocês tá achando que aqui é tudo água não aqui tá tudo terra agora tudo seco agora rapaz do céu como é que mudou hein é o peixe nossa é o peixe ô rapaz olha agora sim hein galera as coisas estão começando a melhorar galera como é que mudou o rio cara como que o rio mudou mudou muito nesse tempo da piracema olha meus amigos coisa linda galera parece que nós tá tendo que aprender a pescar de novo sabe não sabia eu tinha esquecido que ele pescava agora nós tá aprendendo de novo e tá muito raso o rio muito raso a gente não tá conseguindo pescar direito a hora que a isca desce pega mas tá complicado hein olha coisa linda tá vendo essa é a traíra pescaria de traíra com vara de bambu meus amigos pescaria raiz top das galatas pescaria raiz seis pescataria raiz Será que tem água aí, Mirti? Se quiser, não tem água. Ô, louco, quebrou a vara, mas tirou, Mirti. Rapaz, bonita traíra, hein? Galera, nós descemos de barranco que nem vocês viram aí, para tentar um pouco aqui. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Está difícil pescar traíra hoje, cara. Está muito fechado os guapé, moço. Eu acho que nós ficou muito tempo sem vir, Mirti. Quatro meses da piracema, os guapé fechou. Quando nós estávamos vindo direto, já tinha uns pontinhos que nós abriamos. Rapaz, não, está difícil, galera. Está difícil descer a isca. Olha, bonita, hein, Mirti? Bonita, cara. Meu Deus do céu. Nós está tentando abrir, nós cortamos um gancho ali, está tentando abrir uns buracos aí. Mas, rapaz, está foda. Mas vai dar certo. De vez em quando vai saindo um peixinho. Vai ter que pegar o gancho. Você vai querer levar para você? Vamos levar, né? Vamos. Pegar o gancho, né? Está pegando na filmagem? Está. O Mirtão está de cameraman agora. Agora eu sou cameraman. Cameraman. Mas aqui é assim mesmo, não improviso, meus amigos. Rapaz, o trem voltou bonito, hein, Mirtão. Achar uma piramboia na gigante. Uma piramboia. Nossa. Você quer que pegue o gancho? Vamos tirar no gancho, para nós tirar ver o tamanho do trem? Está no gancho, né? Tem que buscar a ponta aqui, hein, Mirtão. Hã? Esse da ponta é bem mais fácil. Ó. Espera aí, está. Está no gancho? Está no gancho? Olha ela ali. Está saindo? Nossa. Aí, galera. Olha o trem bonito aí, galera. Ó. Só no gancho para tirar, hein, Mirtão. Só no gancho para eu esquecer. Olha, caiu até a garrafa. Rapaz. Galera, nós estávamos se preparando para comer uma carne moída aqui, rapaz. Olha. Essa vai para o frito, hein, Mirtão. Opa, essa vai para o frito. Ah, aqui ela trombou no farpado. Você saiu bem agora. Vem, você tem um pano para pegar ela, para tirar? Olha, galera. Olha o toco, galera. Olha o toco do piramboia. Agora é Mirta do piramboia e Tinga piramboia. Rapaz, essa é bruta, hein, Mirtão. Essa é o toco, hein. A gente tinha parado aqui para comer um pão, galera. Vamos para o lanche. Eu falei, vamos armar essa vara. Eu falei ainda para o Mirtão, rapaz, aqui não vai ter peixe, não. Olha aí, Mirtão, já deu resultado o lugar. O que eu falo para você, irmão? É o que eu falo para você. O anel para você saber se pega peixe, ele pega a água aqui. Meu pai fala isso aí. Fala vara fora d'água, não pega peixe, não, filho. Lavar a mão. Meus amigos. Lavar a mão aqui, né, filho? Nós estamos passando apurado hoje, galera. Eu vou falar para você, viu. O calor está intenso, hein. Porque pelo calor e pelo guapé está muito fechado, muito fechado. Não, mas aquele guapé com essa coisa nós vamos pegar para ir, né. Que ela está cantando para você, vai ver. Só que eu vou falar para você, ali é o sol quente o dia inteiro, hein, Mirtão. Ali só dá sombra a hora que escurece. Ali só dá sombra a hora que escurece. Rapaz, ali o chicote estrala. Olha o barizinho aqui, né. Galera do céu, está quente de um jeito. Está quente, hein. Quente. Achamos essa sombrinha aqui agora, comendo um pãozão bruto com carne moída. Top demais, você é doido. Gostoso, hein, Mirtão, né. Teve bom mesmo, é se tivesse sentado um moradinho, né. Caminhões, hein. Olha o peixe, galera. Nossa, Mirtão. Olha o peixe. Meu Deus. Mirtão, que duco. Olha. Olha, Mirtão, maior do dia, hein. Maior. Meus amigos. Mirtão mostrando serviço, hein. Olha. Olha o peixe. Olha. Que duco. Bonita, Mirtão. Bonita, bonita traíra. Coisa linda, hein. Galera, a gente acabou de comer aquele pãozão com carne moída que vocês viram. Nós estávamos ali naquela moitinha. Rapaz, na sombra está gostoso, mas nós falamos, vamos sair daqui. Aí pegamos aquela piramboia lá. Agora descemos aqui, olha. Maluco. Lindo, hein, Mirtão? Que lindo. Oh, garoto. Ei, galera. Ui, Rafa. Que pegada. Ei, de volta nós vai devagarzinho, nós vai pegando um aqui e outro ali, meus amigos. Eu vou falar para vocês, nós está passando apurado, viu. O guapé está emaranhado, galera. Olha o tamanho da chumbada que eu estou utilizando. Chumbada aí de mais de 60 gramas. Para ver se nós conseguimos fazer as riscas descer para o fundo. Mas está difícil, rapaz. Está muito fechado o guapé. Hoje é a primeira pescaria de traíra que a gente faz depois do término da piracema agora de 2024. E a gente já está calculando. Aqui está bom para pescar, aqui não está. A gente já vai guardando os pontinhos, está vendo? Porque, rapaz, está muito fechado. Olha. Esse tamanho aqui, eu falei muito ano passado disso aqui. Esse tamanho aqui, para mim, é o melhor tamanho para comer, cara. É top. Desse tamanho é top. Show. Essa daqui vai para o frito, meus amigos. Vem para o pai, nega, velha. Olha o peixe, galera. Olha o peixe, galera. Olha o peixe. Olha o peixe. Deixa eu até virar aqui. Olha, galera. Galera, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu peguei, eu tinha três caranguejos dentro do barco. Aí eu joguei um caranguejo aqui, rapaz, mas não dá um metro e meio de água. Rapaz, o trem deu uma deitada, né, Mirto? Você está doido? Agora eu estou focado aqui, ver se eu pego um piauçu aqui. Se eu tivesse cavado na mão, tinha pegado aqui. Mirto, você viu que deitada? Rapaz. Não, Sinto, essa vara não está no suporte que tinha levado embora. Tinha levado embora. Então, eu digo assim, se tivesse cavado na mão, tinha pegado. Tinha pegado? Cara, que pegada, galera. Agora eu estou meio focado aqui. Mas olha. O louco, Mirto, agora você... Olha a comprida, velho. Agora eu peguei um topo, hein? Bonito, hein, cara? Rapaz do céu, o companheiro está uma máquina, viu, galera? Agora eu peguei um topo, galera. Olha, 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 olha. Ela sai para fora e ela entra para dentro. Você viu? Tudo por conta dela mesmo. Ela saiu para refrescar. Tinha. Primeiro. Só saiu para dar um tchau. É. Rapaz do céu, que pegada foi essa, doido? Aí, Mirto. Pegou. 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 Sorte as lábias. Pega o passaguá aqui, Mirto. Você tem que ir para baixo? Não, posso cair mesmo, posso cair mesmo. Eu trago ele aí. O motor. Não é bom ver o motor. Não é possível que é uma raia, não. Não é possível que é uma raia. Rapaz, será que é uma raia? Eu achando que era piauçu, rapaz. Olha isso aí, o tamanho dessa raia, moça. Olha. Vocês não acreditam na decepção. Ei, Mirtão. Ei, tio Jona. Olha. Meu tio Jona gosta desse peixe para comer um filé, viu, galera? Rapaz, tem um ferrão tenebroso esse aí, tá, meus amigos? Vamos soltar ela, galera. Aí, galera. Nós foi lá tirar aquela raia lá, eu achando, jurando que era um piauçu, rapaz. Chegamos aqui, ó, e o Mirto pegou, ó. Mirto Piramboia. Mirto Piramboia. Mais uma para a conta. Rapaz. Meus amigos, eu vou falar para vocês, viu. O sol está quente de um tanto. Eu falei para o Mirto, não. Vamos procurar uma sombra. Eu não aguento mais, não. Cara, a sensação térmica deve estar uns 45 graus. Você está maluco, cara. E ainda eu falei, ah, pô, agora salvei a pescaria. Eu vou pegar um piauçu grande, porque uma raia daquela ali, nego, velho, é trabalhoso para tirar. A varinha bodocava assim. Eu falei, salvei a pescaria. Achei que era um piauçu bom. A gente está beirando um guapé aqui. Tem uma paudeira ali embaixo. Lugar típico do piauçu. Uma raia, meus amigos. Mas veio com uma raia. E aí chegamos aqui e o Mirtão travou essa piramboia. Vamos tirar essa piramboia aqui e vamos caçar uma sombra. Vamos caçar uma sombra. Alô, garoto. Rapaz, a bicha estava bem na maciotinha, Mirto. Ah, diga a amada. Olha, galera. Está vendo? Olha. A raia de seus 32 centímetros, mais ou menos. Vai para o frito. Olha o peixe aqui. Oh, louco, Mirto. De dentro do barco ali, olha. Olha. É, Mirtão. Olha, Mirtão, gostando de você ouvir. Você não está aqui para brincadeira, não. Não precisa agitar brincadeira aqui, não. Aê, garoto. Olha o Rio Paraná, galera. Olha que lugarzinho que eu falei para vocês aí, top. Está vendo? Pessoal, churrasqueirinha acesa aqui, olha. Para quem bebeu uma cervejinha, armou umas varas e ficar aqui de boa aqui, olhando essa paisagem, escutando os passarinhos. Olha que coisa linda. Eita, doido. Vamos continuar. Olha que coisa linda, Mirtão. Olha que coisa linda, Mirtão. Vamos, Mirtão. Entra para dentro, entra para dentro. Nossa, Mirtão. Nossa, Mirtão. Galera do céu, Mirtão tinha pegado uma ou outra. Mas essa é bunda e essa dá um quilo, Mirtão. Vai acertar. Rapaz. Olha, galera. Galera do céu. Agora acertei um pouco, hein. É, rapaz. Desse tamanho que nós vem em busca, Mirtão. rapaz galera, isso olha meus amigos, coisa linda olha isso aí olha rapaz, essa dá um quilo deixa eu ver aqui um quilo, Mirko acho que deve dar quase um quilo e cem uma traíra dessa olha galera um quilo e cem deixa eu medir ela aqui pra vocês verem 49 centímetros quase meio metro de traíra, Mirko essa é bruta, hein companheiro você tá doido galera, paramos olha era pequena? rapaz você viu lá galera, companheiro bruto galera, conseguimos achar mais uma sombrinha aqui meus amigos do céu hoje uma sombra tem seu peso em ouro meu Deus do céu tá quente comer aquele pãozão com carne moída galera, a gente ia fazer o peixe frito mas o Mirko trouxe tanto pão e tanta carne moída que olha vai ficar pra próximo peixe frito, hein Mirko? olha o peixe frito, galera nossa olha o que tamanho de mandio galera olha o que o comertão pegou aí, rapaz bonito, hein Mirko? olha que coisa mais linda, galera rapaz, isso dá um moio, Mirko você tá doido e a nossa região é pobre desse peixe, hein cara rapaz que peixe lindo, hein cara esse é um mandiozão listrado eu acho que é isso fala que coisa mais linda aqui bonito, Mirko na hora que você puxou eu achei que era um bagra ficando eu pensei que ia também olha que eu vi que correu rapaz, que top, hein paramos aqui, galera que eu falei pra vocês nessa sombra aqui olha aí, meus amigos baciona de carne moída olha isso aí moída, pão água gelada mandizão mandizão na ponta da linha vou mostrar pra vocês essa é a melhor da pesca o motivo é essa que top esse vai pro moio, Mirko aí sim põe ele no chão aí que é mais fácil de eu pegar porque senão ele ferrou se eu querer pegar de sua mão esse aqui ele tem três ferrão, galera cara, olha que tolco de mandi, meus amigos você tá doido galera e com esse mandi bruto que o nosso companheiro Mirko pegou a gente finaliza a pescaria de hoje cada lugar que nós parávamos nós comíamos um pouquinho de pão carne moída rapaz, é top demais então o peixe frito vai ficar pra outro dia é top um pãozinho com a carne moída hein leva na pescaria de vocês aí vocês vão ver do que eu tô falando beleza, já é de tarde agora deve ser umas três horas a gente vai descer embora que tá muito quente, meus amigos e como sempre eu espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje beleza aquele abraço galera, tamo junto vambora eu tô com a carne moída eu tô com a carne moída